É, e aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E mano, desculpa por ficar 4 dias aí sem postar vídeo, é 4 dias isso aí? É 4 dias. Basicamente essa semana foi um pouquinho puxada pra mim, aconteceu coisas que realmente me deixaram bem pra baixo. E eu acho que não adianta nada eu vir aqui gravar vídeo todo mongoloide, tá ligado? Todo tristão ali. Porque não fica uma coisa bacana, não fica uma coisa, wow, que legal que é de assistir, mano. Eu vou falar que eu não tô 100% ainda, eu não tô nem perto de estar 100%, essas coisas realmente me abalaram. Então eu basicamente tirei uns dias pra me deitar no meu sofá, assistir anime até eu não poder mais. E eu comecei a assistir Gravity Falls também, velho. É um bom desenho, eu recomendo que você assista porque é muito bom, cara, é muito bom. Eu vou dizer que isso me ajudou bastante, eu tô bem mais aliviado. Como eu falei, não tô 100% ainda, mas vamos lá porque hoje o vídeo não vai ser sobre mim, vai ser sobre o Yuji Tamashiro aqui. Tô brincando, vai ser sobre o Pyong, mas eu não quero falar o que todo mundo já sabe. Eu não quero falar, ah, ele assediou, ele passou a mão na bunda das minas lá e sei lá o quê. Porque todo mundo já sabe disso, todo mundo, literalmente todo mundo já falou disso e acho que vocês estão cansados do mesmo papinho. Basicamente todos os canais de comentários já cobriu esse assunto. Então eu tô aqui pra me aproveitar dessa trending pra me falar de algo que eu queria falar um certo tempo, mas nunca tive a oportunidade certa e acho que essa é a oportunidade perfeita. É o seguinte, mano, eu tô aqui pra falar da cultura do cancelamento. Uhul, é basicamente o que tá acontecendo com o Pyong, tá ligado? O cara foi lá, assediou e tal, traiu a esposa dele grávida porque em algum ponto da cabeça do Pyong ele achou que seria incrível ele entrar no Big Brother e uma festa se embebedar, se encher de álcool e trair a esposa grávida dele. Na cabeça dele fez total sentido, muito bom. Mas basicamente o queridinho que era o Pyong, né, aquele cara que... Ai, ai, o melhor da casa é o Santinho, o Anjinho, olha como ele é fofo, mano. Ele tá sendo cancelado, tava sendo cancelado massivamente no Twitter. Eu quero te perguntar uma coisa, quantas vezes você já viu esse filme se repetir? Quantas vezes você já viu isso se repetir um milhão de vezes, cara? Porque é o seguinte, é basicamente um ciclo. Youtuber faz merda, famoso faz merda. Depois a internet cancela ele. Depois ele vem com um pedido de desculpa, todo tristinho lá. Ô, desculpa, não foi minha intenção. E basicamente todo mundo esquece, tá ligado? E foi exatamente o que aconteceu com o Pyong, presta atenção. Fez merda, a internet cancelou ele e ele teve um pedido de desculpa. Na última festa que a gente teve, eu quero pedir desculpas pelo comportamento, por algo que posso ter falado ou feito. Eu não lembro de muita coisa, eu exagerei na bebida, então eu quero pedir desculpas. Qualquer tipo de... Se eu falei alguma coisa esquisita, se eu fiz ou... Realmente não lembro, então... A única coisa que eu posso fazer aqui dentro é reconhecer o meu erro e dizer pra vocês que não vai se repetir. E também pedir desculpas pra minha esposa, Sammy. Vida, desculpa. Esse é o problema da cultura do cancelamento, tá ligado? Eu posso citar um milhão de casos aqui que basicamente foram a mesma coisa. A internet cancelou, o cara pediu desculpas e ninguém realmente se importa, tá ligado? Como por exemplo o Logan Paul, que riu lá do cadáver na floresta lá do Japão. O MC Gui... Ah, entre diversos outros casos. Esses malucos aí, tá ligado? Basicamente, todos são o mesmo caso. Os caras são cancelados, a internet odeia eles, eles vêm com pedido de desculpas, todo tristonho. Aí tem que ter uma thumbnail triste, tá ligado? Tem que ter uma thumbnail triste pra ter aquela emoção, né? Então ele vem, pede desculpas e é isso. Ninguém realmente se importa no fim do dia. Eu não sou contra a cultura do cancelamento. Eu não sou contra você cancelar pessoas na internet. Porque eu, pessoalmente, eu realmente acho que tem pessoas que merecem tomar um cancelamento. Tipo, tem pessoas que, mano, fizeram tanta coisa idiota, tanta coisa babaca, que elas merecem tomar um cancelamento. Ainda pior, tá ligado? Mas eu acho que a cultura do cancelamento, ela tá ficando um negócio tão comum. Porque todo dia alguém é cancelado, todo dia alguém é cancelado no Twitter, todo dia alguém é cancelado em qualquer rede social. E isso tá ficando tão comum que no fim do dia, o cancelamento vai ser só mais uma parada saturada que ninguém mais vai ligar. Eu acho que vai chegar um ponto que alguém realmente vai fazer uma merda gigantesca. E daí as pessoas de tão saturadas que estão da cultura do cancelamento vão tentar cancelar essa pessoa. Mas, tipo, já vai tá tão saturado que ninguém realmente vai se importar, tá ligado? Ninguém realmente vai dar atenção. E eu acho que é basicamente o que vai acontecer com o Pyong, mano. Com o Pyong, ele foi lá, se idiomina, pediu desculpas. E talvez daqui uma semana, duas semanas, três meses, ninguém vai mais se lembrar do caso. Ele vai continuar por aí de boa, tá ligado? Parece que a polícia tá investigando o caso, eu não sei direito. Mas, enfim, basicamente a cultura do cancelamento tá perdendo totalmente o foco, tá perdendo totalmente o seu conceito. As pessoas andam se cancelando tão freneticamente ultimamente. Que no fim do dia ninguém mais vai ligar, ninguém vai mais dar a mínima, tá ligado? Porque vai ser só mais um bagulho saturado. Uou, vamos cancelá-lo, que legal, uhul. Mas, basicamente, é essa a minha opinião sobre a cultura do cancelamento. Eu só queria aproveitar um pouco que esse assunto tá um pouquinho em alta e falar sobre isso, já que teve todo o caso do Pyong aí. Então, é isso, essa foi toda a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, se você gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, mano, até um próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau, tchau. Oh, yeah. Tchau